A liderança e a inovação são inseparáveis nos processos de transformação digital das empresas. Para superar os desafios do novo cenário, as organizações terão que ser lideradas por profissionais muito mais flexíveis, dinâmicos e criativos, além de familiarizados com tecnologias. Mais do que dominar o mundo digital, eles precisam acompanhar a velocidade das mudanças e adotar novos mindsets. Neste Insidercast, seu talk show diário no mundo corporativo, vamos falar o que você precisa saber sobre quatro mentalidades fundamentais para liderança e inovação. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui ele, Hugo Godinho, sócio-diretor do grupo Impress, e ele também é investidor de startups. Hugo, seja muito bem-vindo ao Insidercast. Muito obrigado, Cleiton. Super obrigado desse espaço aqui que eu sempre acompanho. É um prazer e uma honra daqui com vocês podendo conversar. Obrigado pelo convite mais uma vez. A honra é nossa, Hugo. Hugo, para começar, eu tenho uma pergunta aqui, né? Como líder em um profissional focado em inovação, o que mais te motiva em descobrir problemas e resolvê-los na condição de um time? Olha, eu estava pensando muito nisso, viu? Eu acho que o número um é um senso de realização. Eu acho que quando você lida com inovação e o universo como eu lido de agência de comunicação, grupo de agência de comunicação, algumas startups investidas, alguns negócios, eu acho que conseguir se manter em movimento e realizar algo diferente é o que mais me motiva, é o que mais me faz acordar, ter vontade de fazer o novo. Toda vez que alguma coisa se torna um pouco madura demais e tem pessoas boas tocando, eu tenho vontade de pensar uma coisa nova. Então, acho que esse senso de realizar mesmo, sabe? Mudar uma realidade é muito importante para mim. E sempre, né? O mantra que eu tenho, até, assim, para tudo que a gente vai conversar aqui, é ter as pessoas certas. Acho que você tem, é muito importante ter as pessoas certas na condução desse time, porque, na verdade, eu acho que o líder é um grande regente, né? É um facilitador, é um líder servidor, mas que você precisa ter as pessoas certas. Eu já tive a experiência de ter as certas e as não certas, e as certas fazem toda a diferença. Isso aqui é o que faz as coisas acontecerem. Então, tento exercer ao máximo essa liderança, como se fala aí na literatura, até a liderança nata, né? Que captura os anseios da turma, do que as pessoas querem, e aí direcionar nesse sentido. Realizar. Sensacional, Hugo. Durante a sua fala, eu vou perceber que você é uma pessoa inquieta, né? Assim que maturou a ideia, você já está pensando na próxima ideia que deve ser desenvolvida. E a gente não está sozinho aqui, não, Hugo. Nós temos outras duas pessoas que também são inquietas e buscam e anseiam por inovação todos os dias, que são os meus amigos aqui, meus sócios do InsiderCast. A primeira pessoa é o Fábio Oliveira e depois a Barra Rodrigues. Eu fiquei sabendo que hoje, infelizmente, o Fábio teve um pequeno problema técnico. É isso mesmo, Fábio? As pombinhas roubaram o seu Mac? O que aconteceu aí? Back to the future. Voltei aqui no fone de ouvido, no celular, mas é importante a gente gravar o episódio, um episódio especial com o Gugodinho para falar de liderança e inovação. Tenho certeza que a gente vai aprender muito aqui, Cleiton. E a gente está também com a Barra Rodrigues, a nossa menina itinerante, totalmente inovadora, sempre pensando à frente na comunicação, né, Barra? Olha, Fábio, não sei se eu estou pensando sempre na frente, mas eu quero fazer aqui um apelo, aproveitando a deixa. Alô, Felipe Paniago, reclame aqui, CMO do Reclame Aqui, que já esteve com a gente. Vamos reclamar aqui do Macbook do Fábio, que falhou na missão aqui, deixou o Fábio na mão, nesse momento aqui do InsiderCast. Inovação, a gente tenta sempre pensar aqui, a gente sempre está buscando novas tecnologias para o InsiderCast, por isso até que a gente está brincando aqui com o Fá, que hoje teve essa falha, né, que é passível aqui para todo mundo. Mas a gente está sempre buscando coisas novas, coisas diferentes, e é sobre isso que a gente vai falar muito hoje com o Hugo, e eu vou colocar todo mundo em tela de novo aqui, já para fazer a próxima pergunta, que é sobre a primeira mentalidade que a gente precisa ter, Hugo, que é o investidor. O mindset investidor é caracterizado pela busca incessante por retornos superiores aos stakeholders da empresa. Por que é importante os líderes serem totalmente dedicados ao crescimento consciente e sustentável, Hugo? É fundamental, né, gente? A gente vive uma era aí, até fazendo um gancho que eu falei de startups, a gente vê uma profusão de startups e unicórnios e tal, e tudo muito marcação à rodada, né, quanto que foi o funding, quanto é que levantou. Isso tudo é lindo e é maravilhoso, né? Claro que isso aí é um sinal de que os negócios vão bem também, mas não é o principal, né? A gente enxerga isso, o grupo em peça tem mais de 30 anos, né? Iniciativas mais recentes, como a gente tem o Dialog, outras iniciativas numa HR Tech, que cresceu muito, são mais recentes, mas todas elas a gente busca olhar os fundamentos para o crescimento. É isso que eu acredito de verdade, e eu acho que mesmo inovação, né, na verdade, inovação, talvez, principalmente, precisa olhar para esses fundamentos, né? Você precisa ser muito ágil na forma de fazer, mas saber, uma vez que aquela ideia foi prototipada, e foi criada e colocada em prática, o que são os fundamentos, o que a gente quer, qual o sonho grande, de verdade, como é que a gente vai botar os pilares para a gente poder crescer. Então, eu gosto muito, quando eu vejo resultados superiores, no sentido de aonde a gente quer chegar, como essa missão pode nos levar a um negócio a ser do tamanho do que for, mas conhecendo os pilares. Eu acho que esse cimento aí, esses tijolos que vão segurar a estrutura são fundamentais. Eu vejo que as empresas que duram de verdade, que crescem, que a gente conhece no decorrer do tempo, elas têm esses pilares. Claro que a gente vê muitas oportunidades rápidas pelo caminho, faz aí marcações a mercado, faz rodada, faz isso, faz aquilo, mas eu entendo que os resultados superiores são aqueles que fazem a empresa crescer e gerar riqueza para todo mundo, para todos os stakeholders, que ela dure no tempo, que ela faça a diferença, que ela seja lembrada por nós. A gente vê grandes marcas aí que a gente atende, inclusive aqui no Grupo Impresso, que têm esses fundamentos. E eu acho que o líder tem que ter esse papel, que às vezes é um papel, e aí oscila um pouco, pensa em inovação, a gente pensa na hora, no cara empolgado, a inquietude, aqui que o Cleitão estava falando, e eu tenho isso de fato, é até um valor que a gente tem forte lá no grupo, a inquietude, mas junto com isso precisa vir o como. E aí, às vezes, você está naquele foguete que você quer ir, mas você tem que também saber o como, o que é aquilo que vai te levar. Então, eu acho que é um equilíbrio constante que o líder tem que ter para poder, de fato, ter resultado superior. Só uma coisa, só outra, eu acho que não chega lá. É claro que todo mundo quer o melhor retorno sobre investimento, o mais breve possível, mas eu entendo que perenidade é mais do que isso. A gente conseguir modificar, criar, estudar o negócio e fazer com agilidade e tudo, mas, de fato, entender para onde está indo, para onde está arrumando. É o que eu mais acredito. Hugo, e por falar para onde a gente está indo, a gente tem aqui a mentalidade dois, que é a mentalidade integrativa, que diz respeito aos relacionamentos, parcerias e redes de contato. Na sua opinião, por que é importante adotar uma postura mais colaborativa em processos de inovação e liderança? Pois é, a gente estava até falando um pouquinho antes da entrevista aqui, como é importante a gente ter a capacidade de criar junto. Eu acho que os desafios foram ficando mais complexos. A tecnologia, a velocidade, essa emergência de metodologias ágeis e tudo mais, isso não é por acaso. Foram desafios que foram se tornando mais complexos e que a gente precisa resolver, ainda assim, com rapidez. Entender como é que está acontecendo as coisas, poder mudar pelo caminho. É o princípio básico do que todo mundo vem falando em inovação, né? Então, eu acho que, nesse sentido, saber se relacionar, saber manter uma rede de contato, saber trabalhar colaborativamente, é crucial. Se você, na verdade, não souber isso, eu não consigo mais imaginar um profissional que não tenha esse viés. Você passa a ser, talvez, um técnico apartado, nem isso, né? Acho que a gente não consegue... Aí você vai ser substituído pela máquina em algum momento. Porque a máquina, em algum momento, vai ser capaz de fazer o que você faz e o que vai valer no final do dia são as conexões que você consegue fazer dentro do negócio, né? Intrapreendedorismo, para fora, na inovação aberta, para o ecossistema todo. Eu acho que essa cabeça integrativa é importante. Lá na empresa, a gente tem uma... Se repete isso há muitos anos, de que, basicamente, né? Isso eu acho que vem desde a época de assessoria de imprensa, no início, é 80% relacionamento e 20% técnica. Não sei se é exatamente isso, mas eu acho que tem muito de relacionamento e eu acho que hoje tem muito de trabalhar colaborativamente. Era possível, no passado, de fato, você fazer alguma coisa, né? Por exemplo, assessoria de imprensa era uma coisa, publicidade era outra, nesse mundo mais de RH, como o dialogue, RH era outra coisa. Está tudo muito misturado e é muito interessante botar na mesa todo mundo junto, né? Isso conversa até com diversidade. Se tem um lugar que a gente procura enxergar a diversidade, bem na prática, é botar ao redor de uma mesa todos os perfis possíveis, né? Etários, raciais e tudo mais. Isso realmente traz diferença e fica mais representativo. Então, não sei se eu respondi totalmente o que você falou, mas acho que colaboração é vital. Eu diria, sim, que é vital. Não consigo ver isso... Não consigo ver uma empresa ser inovadora se ela não for colaborativa e não tiver grupos de trabalho que se complementem. Precisa ser multidisciplinar porque as barreiras estão muito fluídas. Um negócio de tecnologia pode ir para os rumos mais diferentes possíveis. Um negócio de farma pode comprar um negócio de conteúdo. Então, você precisa estar muito antenado com os anseios da sociedade, saber o que está acontecendo ao redor, entender as cadeias todos de relacionamento e se relacionar, né? Seja para fora, seja para dentro. Acho que isso é super importante, esse olhar mais horizontal das coisas. O mundo anda muito dinâmico, né, Hugo? E essa diversidade inclusiva que você citou, ela é muito importante para as empresas porque ideias nascem de pontos de vista diferentes, né? Então, não dá mais para ser uma... Exatamente. Uma empresa heterogênea o tempo todo. E nem de respeito à hierarquia também, né? Porque eu acho que esse é um super desafio de inovação, né? Porque, obviamente, ainda é uma transição que a gente está vivendo e tem muitas empresas que a gente vê no qual, por mais modernas que possam aparecer, são muito hierarquizadas. E aí, um diretor que tem que abrir o ouvido, né? A escuta ativa e, de fato, aceitar, né? Não só a caixinha de sugestões, mas no brainstorming a ideia do estagiário poder surgir e florescer, tem um desprendimento, né? Tem um desprendimento ali da patente, de quem... Tem uma lógica diferente que eu acho que está normalizando, mas ainda é diferente, ainda é difícil. Eu ainda vejo isso muito nas empresas, assim. É difícil você mudar por completo. Mas é fundamental, né? Porque é nessa troca que vem. Se fala muito isso, né? Nos textos que você vê de cases de empresas que estão inovando, não só no grupo empresa e tudo mais, mas como é importante, às vezes, você conversar com a pessoa do cafezinho, conversar com uma pessoa que não tenha nada a ver com aquela área, porque ela vai ser uma usuária, porque ela vai ter um outro ponto de vista, né? Quantos insights não vem daquilo, né? Eu conheço até um senhor muito interessante, que é de uma rede de loja lá do Paraná, que ele fazia isso. Ele é uma figura, assim, super carismática, um senhor já de muitos anos e ele gostava de, antes da fala dele de final de ano, ele sempre conversava com o pessoal do chão de fábrica e queria saber onde estava dentro e fazia. Era daí que ele tirava toda a fala dele, né? Inspiracional. Então, acho que estar conectado com as pessoas é um ativo fundamental e traz inovação, traz melhor ambiente de trabalho e traz diversidade. é um ciclo muito positivo e sai daí. Eu lembrei de um episódio de um seriado que eu sou apaixonado, que é o Mad Men, né? Que eles estão pesquisando como vender uma televisão para um público mais amplo. E aí, durante a pesquisa de mercado deles, eles descobrem que o público negro era o público que mais consumia aquela TV. E naquela época, os publicitários eram muito fechados nos próprios grupos, né? Não existiam negros, mulheres redatoras só depois de muitos anos, né? Até a gente vê isso no seriado. E aí, o executivo de contas pergunta para o moço, que é um assessorista do elevador, mas vem o capo, posso te fazer uma pergunta? Aí o cara, claro sim, eu não sei o que, todo ressabiado. Por que você comprou essa TV? Logo essa. Aí ele fala, ah, porque estava mais barato. Mas não tem outro motivo? Não, estava mais barato. Aí ele, poxa, o preço importa. Então, converse, né? Eu acho que as barreiras, como você disse também, de hierarquia, elas devem ter a sua importância, mas todos têm algo a acrescentar, né, Hugo? Hugo, continuando, continuando, a pergunta chegou à hora da pergunta coringa, né? E eu fiquei curioso com o fato aqui, né? Que você confidenciou nos bastidores. Você é, como a gente percebeu, você é uma pessoa inquieta. Mas o que você criou durante a pandemia? Você poderia contar para a gente um pouquinho das suas criações durante a pandemia? Durante a pandemia, a gente fez, por exemplo, uma empresa que era nossa lá, que é o Dialog, né? Que eu falei, a investida, que é uma HR Tech, dobrar de tamanho, porque é uma empresa de... É uma rede social interna para colaboradores. Então, teve uma demanda, vocês podem imaginar, né? As empresas todas, como todo mundo aqui viveu na pele, se recolhendo, precisando fazer o home office, tal, e uma transposição imediata de toda a comunicação interna, engajamento para a tecnologia. Então, foi uma explosão, assim, muito grande. Até fiquei à frente dessa empresa no ano passado um bom tempo, porque realmente bombou muito. Então, essa foi uma grande transformação que eu vivi muito na pele, né? Na vida pessoal, muitos ganhos também, né? Algumas perdas e alguns ganhos, mas eu vejo muitos ganhos, assim, a possibilidade de... A gente se comunicar, como a gente está fazendo aqui, né? Isso aqui normalizou de uma forma, né, gente? A gente perdia, eu perdia... Nesse ponto, eu posso dizer que eu perdia mesmo, assim, eu perdia horas de vida em aeroporto, em ponte aérea, quase que semanalmente para São Paulo. Adoro São Paulo, mas poder fazer, assim, 80% do que eu faço hoje dessa forma e ver que surte efeito, né? Que surte efeito. E tem 20% também que não pode abrir mão de ser presencial, de ser encontrado. Eu acho que isso foi um super aprendizado para sempre, né? A gente passou a se conectar, no meu caso, mais com família, poder ver a criança dormindo, né? Dar um beijinho antes de dormir, né? Vida de agência, a gente não pegava nunca acordado. Então, isso foi muito transformador para a minha vida. Foi muito interessante a forma que a gente se conectou na empresa, assim, quando rompeu a pandemia e como as áreas se uniram, sabe? Eu acho que teve um senso naquele primeiro momento de sobrevivência, né? Todos os negócios se olharam, assim, o que vai acontecer, né? Vai continuar existindo. E a gente sentiu um pouco no início ali, logo depois recompôs. Então, a gente viu uma fortaleza na empresa muito grande. Se deu muito gosto de ver também, sabe? Áreas que, às vezes, eram pouco, tinham um atrito ou outro, que se juntaram em torno de vamos manter essa nau aqui acontecendo, né? E crescemos a beça. Então, de novo, né? Não é só o financeiro que diz o resultado. É muito do que a gente sente ali, mas veio o resultado financeiro, veio tudo. Então, foi um período de triste para o mundo, né? E, claro, todo mundo conhece a gente que a gente perdeu pessoas e tudo mais. Mas eu acho que teve muito aprendizado para quem conseguiu enxergar o que estava acontecendo e tirar proveito daquilo, né? E aí, nesse sentido, acho que foi muito bom. Muito bom. A tecnologia, a possibilidade, a nossa startup, que foi uma coisa muito... que saiu de uma costela da empresa. A gente estava postando, de repente, deslanchar do jeito que deslanchou. Deu muito gosto de ver isso, né? Uma empresa que era absolutamente remota, já começou remota, duplicou remota, está com 50, 60 pessoas remotamente. Então, foi muito legal. Foi muito bacana. Mas tem uma outra curiosidade da pandemia também. Para quem não está vendo a gente, mas está ouvindo a gente, o Hugo está num espaço, atrás dele tem um jardim, e ele contou para a gente no bastidor que esse jardim nasceu na pandemia, né, Hugo? Foi isso aí. Foi isso aí. Eu tinha dado a sorte de fazer uma reforma em casa em 2019, no finalzão, e tinha até me mudado para conseguir dar conta da obra, e aí não tinha plantinha nem nada ainda. A gente fez aqui um canto, onde é o lugar que eu trabalho aqui, e botamos um monte de planta assim. A irrigação sou eu mesmo que faço. Tem uma ali fora que é automática, mas aqui eu mesmo faço. E dá um gosto danado, né? Descobri que eu gosto de planta. Descobri que eu gosto de planta, trouxemos um cachorro. Ainda é pandemia, né, gente? Não dá para dizer que é pandemia. Então, tem um mês e meio que tem uma cachorrinha aqui comigo, aprendemos o que é ter isso também. Então, acho que a gente ficou mais humano, né? A gente ficou mais humano. Com certeza. Reconectar com o básico. Já queremos conhecer essa nova integrante da família. A gente brinca aqui. É uma graça. É uma cavalinha muito fofa. Oh, eu adoro. Eles são muito lindos. Eu sou muito apaixonada por cavalier. A gente tem um CEO aqui, que é um pug pretinho, o Irineu. É o nosso CEO aqui do InsiderCast. Às vezes ele dá o ar da graça nos episódios, às vezes ele foge. Mas está em completa integração com todos nós aqui. E falando em integração, Hugo, você falou muito dessa troca, né? Com as pessoas. A gente até estava conversando aqui no bastidor o quanto é importante a gente conversar com pessoas que são diferentes da gente, como você comentou agora há pouco também, né? E essa é um pouco da mentalidade 3, que é a do explorador, né? Que permite que os líderes abram a mente para o novo e que eles sejam totalmente flexíveis para se adaptar a qualquer tipo de situação. Como toda organização passa por inúmeros ciclos de transformação na era digital, a liderança também deve estar pronta para inovar com continuidade e acompanhar essa velocidade de mudança, Hugo? Gente, é vital, né? Eu acho que o negócio que eu estou chama mais ainda a responsabilidade por ser agência e ter que sempre ser muito criativo, né? Negócio de agência de comunicação e outras coisas que a gente tem ao redor, né? Outros negócios ao redor. Então, eu diria que a resposta é definitivamente sim, né? E isso é difícil, porque exige... Eu gosto, assim, eu gosto, mas a gente é colocado à prova o tempo todo, porque você precisa ter uma coragem contínua, né? De criar o novo e descriar daqui a pouco, se for o caso. E um desprendimento muito grande, né? Porque você precisa estar aberto ao novo e se questionar e se mostrar. Eu acho que não é à toa que tem esse aumento do interesse por temas tipo Brené Brown, vulnerabilidade e tudo mais, porque eu acho que é o líder precisando colocar que não sabe tudo, né? Não é lá o líder exorrão, como falava um professor da Dom Cabral, que chega lá e resolve, dá a diretriz. Ele, muitas vezes, nesse mesmo grupo que a gente estava falando agora há pouco, ele tem que se aconselhar, entender os insights e aí dá uma... Claro, afinal, muitas vezes, tem uma função de direcionamento, sim, é esperado isso, mas tem que ter muita coragem e desprendimento. Acho que esses dois aí são itens, duas palavras fundamentais para o líder explorador. E do que a gente falou até agora, acho que é uma das coisas que eu mais gosto, assim. Eu acho que é o tipo de liderança que eu acredito. Da gente se abrir para o novo, da gente se questionar. Sempre gostei de me cercar de gente que me questione, né? montar times, é uma coisa que eu gosto demais, porque eu acho que é quando a gente faz isso que a gente cresce de verdade, né? E a gente vai tendo contato com coisas novas e sai do mesmo lugar. Quando a gente precisou fazer essa... Eu estava comentando da Darl, que é uma HR tech, a gente precisou ter uma certa coragem de tirar aquilo também, uma costela dentro da gente, né? Um grupo de agências, um negócio que a gente não sabia, que eu tinha uma visão que hoje eu acho que eu confirmei que estava acertado, assim, de que dentro de agência não ia florescer um produto de tecnologia, fazer uma spin-off, né? que a gente acabou fazendo e foi buscar dinheiro de fundo no mercado, uma realidade diferente do que a gente estava acostumado. A gente tem sócios internacionais hoje estabelecidos já, mas ali a gente foi procurar porque a gente sabia que tinha um jeito diferente de olhar para a startup, que a gente queria olhar para aquilo diferente, que era tecnologia, que precisava do tal dos marcos, né? Não só do money. Então, ali foi coragem que a gente precisou ter de deixar de ser totalmente nosso, né? Botar um filho na rua e aí foi, bombou e floresceu e tudo mais. Então, eu entendo que isso está dentro da exploração, sabe? de procurar. A gente não sabia nem como fazer naquela época, em 2000. Estou falando de 2018, mais ou menos. E fomos atrás, encontramos forma e assim foi, né? Então, essa é a história que eu gosto de viver, de liderar dessa forma porque eu acho que é assim que a gente, de fato, evolui e tenta acompanhar a velocidade das mudanças, né? Acho que a gente vai estar sempre um pouco ali com a sensação de que a gente pode estar perdendo alguma coisa, que a gente só podia fazer melhor, mas o importante é fazer. Acho que o importante é dar o primeiro passo e fazer, né? Uma outra mentalidade, Hugo, é a do produtor. A gente tem visto muito, né? A questão da liderança, mas o que tem se cobrado muito é a liderança participativa. Aquela liderança que realmente executa, tem uma análise, né? Seja mais analítica e seja muito focada na execução e nos resultados. Por que é importante o líder ter esse tipo de mentalidade? É, então, tudo que a gente falou até agora era muita forma de fazer e de crenças, né? E de paixões e tal. No final do dia tem que ter um número também, né? Tem que ter um senso prático. Então, é uma coisa que eu sempre também procurei compor nas equipes, assim, na liderança. Porque não existe, eu acho, uma liderança só, né? A gente está falando de... A gente está fatiando aqui em quatro viéses fundamentais da liderança, mas nenhum é completo. Eu sei, por exemplo, qual é que eu vou melhor, qual é que eu... Então, acho que é importante que no time de liderança ou nos times, o líder consiga enxergar o que precisa ter. E uma das capacidades é essa, de produzir e entregar resultado. Eu acho que se você não tem lá os OKRs, como todo mundo agora está vidrado muito no OKR, né? Já foram outros nomes para isso. Os objetivos que você tem que alcançar e acompanhar isso. Aí fica só um desejo, né? Não pode ser só um desejo. Tem que ter o sonho grande, tem que ter a vontade, a paixão de fazer. Mas tem que ter também o protótipo, tem que ter o produto que no final das contas é vendido, o serviço. Isso é muito importante. Eu acho que as pessoas esperam isso também da liderança, né? Que ela não só fique na ideia, mas que ela consiga conectar. Olha, essa ideia e esse esforço e essa paixão rendeu isso daqui, né? A Apple vai lá e a gente estava falando da Apple aqui, não no contexto de Eclóbera aqui, mas no contexto e eles lançam lá um produto todo ano, né? Tem uma energia enorme por trás de ideias e de muito marketing e de muito a paixão. Mas no final das contas tem um telefone, tem um iPad. Então, acho que isso é esperado. Que elas por trás de toda essa paixão estejam embarcadas no número da empresa e acho importante, inclusive, que tenha muita transparência nesse sentido. Acho que nesse ponto, por exemplo, startups fazem isso muito bem. Grandes empresas também, obviamente, hoje em dia de ir mostrando e dar muita transparência o que está acontecendo, né? Nos bons e maus momentos e você fortalece, inclusive, o sentimento de dono, né? Você passa a trazer, se você trata as pessoas de igual para igual nessa relação com a empresa como sócios quase, elas começam a se sentir donas daquilo e vão perseguir o número porque ninguém quer ficar também, né? Todo mundo quer fazer bonito, mas quer ver no final do dia se sentir recompensado, tem o status disso e tudo mais. E eu acho que isso é muito importante para tangibilizar resultados, né? Quem está no cliente tem isso muito bem, sabe? Percebe, tem uma turma de clientes que eu gosto muito de conversar e sabe muito onde há dor do cliente, onde materializa aquilo tudo. Eu acho que isso conectado com quem cria, conectado, essa conexão geral que faz a diferença, né? Da liderança como um todo. Tentando juntar aí um pouco tudo que a gente falou, né? Tanto de senso mais prático do produtor até explorador e tudo mais. Hugo, agora falando um pouco de comunicação, né? Que é o seu foco atual, queria saber o seguinte, né? Como esse mercado vem se transformando e o que você tem visto de inovador nesse mercado? Qual é a sua percepção hoje sobre ele? É. Tem dois mercados aí que a gente falou, né? O de comunicação mesmo, que é o que eu estou há bastante tempo. Eu vejo, são o mercado das agências de comunicação e todo esse ecossistema ao redor. Eu vejo dois, dois vetores, assim, principais, né? Um de criatividade sempre, né? Acho que esse não tem jeito, não vai ter robô que vai conseguir, eu acho, ser tão criativo quanto um bom insight de um ser humano em cima de uma situação que ele está percebendo. Tem ali uma sofisticação que eu acho que leva um tempo ainda, não sei se máquina algum dia vai conseguir fazer. Então, acho que tem muito dessa coisa humana que a gente falou de perceber. E, por outro lado, data, né? Assim, a parte toda de dados, essa, sim, eu acho que precisa evoluir muito o mercado. Ali no Grupo Impresa, a gente olhando muito de perto para isso, eu acho que o mercado como um todo percebe a importância disso. Não só relatório de monitoramento, de redes, não só esse tipo de coisa, mas como é que dá, porque dado está em tudo que é lugar, né? O que a gente está fazendo aqui vai gerar um dado, né? De audiência, de engajamento, e aí isso aqui serve de insumo para um próximo episódio ser feito assim, ou assado. Então, essa cultura de ter dados o tempo todo transpassando as estratégias de comunicação, é fundamental. E por mais que teve algo que pareça, ainda é um pouco encaixotado, né? Ainda o pessoal de data que vai fazer o relatório final, vai embrulhar e vai trazer, e aí vai apresentar para o cliente. Eu acho que muitas vezes fica no fazer bonito e olhar para o espasmo e não levar isso no dia a dia. E para mim, são esses dois vetores, assim, que eu acho muito bacanas. Eu vejo o movimento do Martin Sorrell, da S4 Capital, que eu gosto de acompanhar, é um sujeito até controverso, né? O Martin Sorrell lá fora, do grupo WPP, ele saiu e fundou o grupo dele, mas ele é muito à frente do tempo e muito ousado nas movimentos dele, né? Então, ele vem justamente olhando para essas duas coisas, procurando no mundo inteiro agências muito boas de criatividade e agências muito boas de data e tentando juntar essas duas coisas, né? Que aí é a beleza geral de tudo, né? E no grupo Impreza, a gente tem tentado refletir isso também, né? Fazendo o melhor desses dois mundos. Isso em comunicação, né? E aí mais, né? No mundo da Dialog, que acabou indo muito para a HR Tech também, que é a RH, aí a gente vê uma eclosão aí de startups nessa área. Vocês devem ter visto aí a matéria da Gupe, né? Que levantou 500 milhões com o SoftBank recentemente, foi o maior valor recente levantado. Estão famintos aí no mercado, fazendo, né? Entregando todo tipo de, desde recrutamento até treinamento e tudo mais. tem uma suite muito completa aí de soluções de RH e de comunicação interna. A nossa entrada nesse universo foi, como o Clay também falou assim, em comunicação, né? A gente começou por comunicação interna. Não quer dizer que vai terminar nisso, mas muito em comunicação interna com uma rede social corporativa e deu super certo, né? Já são mais de 300 mil usuários e tal. Mas pode crescer para tudo que é lado. Isso que a gente está, isso que é difícil, né? Por isso que é importante ser explorador, como a gente falou mais cedo, porque é comunicação interna, é uma rede social, mas também pode ter um marketplace ali dentro, mas também pode ter treinamento, também pode... Então, tudo pode ser tudo hoje em dia, né? E eu acho que a Gupe foi um sinal mais recente de, opa, esse negócio é um mercadão muito grande, dá para crescer para muitos lados. Isso pode ser mais agência, né? Uma dialogue pode ser um viés mais de agência, pode ser um viés mais... Então, e as agências também podem se transformar em mais tecnológicas, também podem virar plataformas, por que não? A gente vê muito isso, assim, de influenciadores se tornando verticais aí de conteúdo e de negócios, a gente sabe disso. Então, eu vejo muita possibilidade para esses dois universos, acho que eles estão muito próximos, tanto da comunicação como comunicação interna e RH. E tem muita coisa a ser disruptada e inventada, gente. Eu, assim, sinceramente, passa quase que uma ideia por semana que dá vontade de botar em prática. Falta, às vezes, tempo e braço, assim, porque é muita ideia boa e muita possibilidade de a gente escalar, né? Aí vem aquela coisa do escalar, de fazer diferente. Enfim, e a gente puxa para aquele lugar do resultado sustentável, a gente tem que ter um eterno equilíbrio aí de vontade de fazer com capacidade de execução. Mas fato é que são mercados que estão bombando e eu vejo muita gente, assim, no universo de agência, no universo de agência, reclamando, né? De que as margens, de que... Mas eu acho que, na verdade, é um segmento que nunca teve tanta oportunidade da gente inventar, porque tem muita opção, você pode fazer muitos trabalhos cocriados com clientes, você pode inventar com as marcas. Então, é fantástico, assim, realmente ando apaixonado e estudando a beça tudo o que a gente pode fazer. aqui e lá fora, é assim que eu tenho visto. Hugo, essa parte de... dá até uma dorzinha, né? Quando você vê uma boa ideia, mas você não tem braço para executar ela, você fala, putz... Mas é, realmente... Você foi falando sobre a Dialog, eu percebo que é um universo de novos negócios que você pode desenvolver dentro da sua plataforma, né? Então... É isso, é isso, Cleiton. Imagina, tudo pode ser uma plataforma, né? O Insidercast pode ser um... Olha aí, a oportunidade aí. A gente pode ter aqui um celeiro de oportunidades com as marcas, da gente criar produtos juntos, da gente... Então, tudo tem uma possibilidade. É um pouco o tamanho da criatividade, claro. Juntar um pouco, né? Estudar mercado, ver o tamanho da oportunidade, evidentemente, estudar a montagem do business plan. Então, é até uma coisa que eu quero fazer agora no grupo impresso. Já estou fazendo, na verdade, mas ainda não lancei. É uma área muito de... M&As e de juntar, estudar mercado, de inteligência competitiva, porque eu acho que a gente vai precisar ser ágil nessas coisas, sabe? Viu uma oportunidade, como é que junta isso com aquilo, essa capacidade com aquela. A gente quer ser mais rápido e mais proativo nisso. A gente tem uma história de vários joint ventures, compras e tudo mais, mas a gente quer poder fazer isso mais e melhor ainda. Porque, de fato, tem muito potencial bom no nosso quintal. E aí a agência tem essa beleza, de ter muito... A gente é muito diversificado em marcas e conversa com muita gente diferente. Então, tem uma profusão de ideias muito grande. É a nossa capacidade de conectar, gente. Com um viés de negócio, sempre para as coisas ficarem de pé, né? Eu bato muito nessa tecla porque eu não gosto daquela coisa meio fireworks de startup. Vamos, vamos. Aqueles gráficos, assim, que crescem em dois anos, chega a lua. Não acredito muito naquilo, mas acho que se fizer direito para as pessoas certas, a coisa vai. A gente consegue alcançar muita coisa. E é assim que eu tenho nesse mercado. E, de novo, entra aquela questão de conversar com todo mundo, né? Eu lembrei de novo de um... Eu acho que eu tenho esse livro aqui, mas eu não vou pegar ele agora. É do Steven Johnson, que fala como é que nasciam as grandes ideias. Eu já falei isso em outros episódios, mas eu sei que é bom relembrar que antigamente, nos cafés paris... Eu falei para você também, Hugo. Eu lembrei dessa conversa que a gente teve anteriormente, que nos cafés parisienses, né? Por que existiam tantas grandes invenções? Porque eu era um poeta que conversava com o engenheiro, que conversava com o escritor, que conversava com o romancista, que conversava com o policial. Então, essa profusão de ideias entre pessoas diferentes acabava culminando em novas descobertas e novas invenções. E eu acho que você tem muito isso aí no grupo impresso para conversar com várias empresas de vários setores. Sensacional. Exatamente isso, Cleiton. Exatamente isso. É muita conversa, né? Agora, as conversas podem ser até medidas, né? A gente pode monitorar. Essa parte de data é muito fantástica, assim, porque a capacidade que a gente tem hoje, se vocês pensarem bem, né? Da gente monitorar conversas e não só monitorar, que isso já é feito há muito tempo, né? Mais de uma década, mas a partir dali, quais são as narrativas, quais são as histórias, o que está pegando, quais são os anseios da sociedade. Isso é muito potente, né? O que a gente pode fazer com isso? A gente pode melhorar o mundo, a gente pode criar campanhas formidáveis. Então, dar um mergulho grande aí em tech e data, eu acho super importante para esse segmento. Super. Hugo, agora falando em trocas, ao fundo temos aqui, só para contextualizar, os insiders continuam os homens à obra aqui, no prédio aqui de trás, no meio. A Maquita está cantando ainda. Está cantando. Eles estão construindo uma pirâmide aí, porque essa obra nunca acaba. Olha, estão revitalizando o prédio aqui, vizinho, então essa obra ainda vai longe. Desculpe, insiders, mas as Maquitas ainda irão cantar bastante aqui nos episódios, quando eu abrir meu microfone. mas falando em conversa, Hugo, troca de ideias e toda essa coisa proveitosa de ser explorador, a minha pergunta agora é qual seria o seu conselho para alguém que é aquele seu melhor amigo do mundo corporativo. O que você diria para essa pessoa? Olha, vai nessa ideia que é sucesso, não é fireworks, você não vai bater lá no teto e voltar, você vai tendo uma constância, que isso que eu acho que é o mais importante. Deixa eu só comentar antes que o barulhinho que vocês ouviram do lado de cá, do lado aí foi a Maquita, do lado aqui vocês ouviram um gritinho, foi a minha filha, Olivia, que chegou de sete aninhos, que chegou com a minha filhinha de quatro patas, que é a Twinkle. Ela está aqui pertinho. Pode deixar elas entrarem, viu? A gente super adora aqui. Falei que ia gravar e tudo, mas ela invadiu. Assim, o que eu falaria? Sinceramente, gente, eu gosto sempre de voltar ao básico, assim, seria traga as pessoas certas, fique, trabalhe com as pessoas certas. Eu sei que isso pode parecer um pouco aberto e um pouco, mas eu acho que você vai descobrindo ao longo da vida e da carreira e da vida pessoal mesmo, o que é o certo e o que não é. Eu já trabalhei, tive a chance de trabalhar com os dois, com as pessoas certas e com as não certas. As não certas muitas vezes deixam marcas, né? Que a gente não quer lembrar, mas eu acho importante isso, sabe? Tem aquela frase do Simon Sinek de contrato de caráter e treine habilidades. Eu acredito muito nisso e cada vez mais, cada vez mais. Acho que, à medida que a gente vai falando mais velho, os cabelos brancos e tudo mais, a gente começa a ver o valor de ter gente certa. Você treina as pessoas, entendeu? Se elas estiverem envolvidas com paixão, elas vão longe contigo. Não adianta trazer alguém que seja meramente produtivo, mas que não esteja de corpo e alma com você, porque você vai se frustrar em algum momento, né? Eu já tive a chance de viver os dois e sei que isso é o certo. Então, eu diria para essa pessoa, ainda mais se fosse no início de tudo, escolhe as pessoas certas, não seja faminto demais com as promessas maravilhosas, porque tem de tudo no mercado e ter as pessoas bacanas contigo, que estejam alinhadas em valores, não tem nada igual, né? Faz a gente dormir tranquilo e faz a gente ficar, trabalhar mais feliz e mais produtivo. Eu acredito muito nisso. Eu aqui com problemas técnicos, né? Para variar esse episódio. Está tudo acontecendo esse episódio comigo. Olha esse tipo de voz. Olha, tivemos uma melhoria técnica. Melhorou o microfone aqui, né? Vou derrubar o meu pedido, então, para eu reclame aqui. Gente, pelo menos o áudio já está ok aqui. Já melhorou o áudio, né? O Baca, que é o nosso editor, já agradece aqui a melhoria da qualidade. Hugo, a gente quer saber agora a gente tem um quadro aqui no InsiderCast, que é aquele quadro que a gente quer saber um pouco o que está por trás da sua página do LinkedIn, da sua página do seu currículo, porque a gente viu aqui um Hugo, um líder inovador, que tem uma liderança muito participativa, colaborativa, um profissional de sucesso, que hoje ocupa uma cadeira importante em uma das principais agências do país de comunicação, mas a gente quer saber o Hugo, que estava lá ralando, que levou os seus tombos e aprendeu com essa jornada. Então, a gente queria aprender aqui com você, os insiders também, querem empreender com você, quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais durante a sua jornada? Nossa, boa pergunta. Bom, primeiro que eu sou a segunda, eu sou parte da segunda geração dessa empresa, né? Então, é uma mistura até hoje de um grupo que hoje é internacional, com sócios internacionais que é o Grupo Omnicon, então super internacional, super profissional, mas com também membros de família, Membros familiares. Então, eu entrei lá muito cedo e não era meu plano, não era meu plano vir para o Grupo Impresso. Eu acabei indo porque teve uma reviravolta, perdi meu pai e aí achei que tinha que estar lá. E aí entrei e aí eu precisei, assim, ainda mais uma pessoa inquieta, como disse o Clayton, querendo muito encontrar o seu lugar, eu só falei, então, já que eu estou aqui e é uma empresa que tem outros laços também, eu quero me provar duplamente, né? Então, eu diria que o início foi muito de eu mesmo me provar para mim mesmo, né? Depois me provar para os outros e depois tocar a vida. Nessa fase já passou um bom tempo, felizmente. Então, ali foi o primeiro grande desafio da minha vida profissional, né? E depois dali, eu acho que foi muito experimentar muitas áreas diferentes, sabe? Eu acho que eu trabalhei em várias empresas dentro da mesma empresa, porque eu já tive desde a área de digital que eu comecei no grupo há muitos anos atrás, até a área de novos negócios, até todo o back office, né? Todas as áreas de apoio que eu gostei, a beça, né? Eu fui meio assim na época com o desafio sair de lá adorando, assim, um público invisível e que a gente segura a empresa, né? Nas áreas de apoio. A gente só lembra deles quando tem problema, né? Mas quando está tudo bem é porque estão invisíveis e trabalham muito bem. Então, eu tive a chance de sempre me jogar em coisas diferentes. Então, essa capacidade de... Acho que é uma mistura de vontade de testar coisas novas com resiliência. Eu acho que essas foram coisas importantes na minha vida ali. e essa eterna vontade de fazer diferente, né? Isso me acompanha desde sempre. Desde sempre. Acho que o grupo impresso já é um super grupo e pode ser muito mais, né? De fato, pode ser... Pode ocupar um lugar no mercado ainda maior. Isso me move muito, né? Então, acho que é isso. É uma mistura de empresa que eu tenho vínculos pessoais com um super negócio que ele se transformou e eu estive lá para ver esse negócio e colaborei para esse negócio estar aí muitas vezes maior do que quando eu cheguei lá e com muita possibilidade de fazer coisas novas, né? E acho que resiliência é muito importante. Sempre ouvi isso muito. Estou falando um pouco aí menos de uma autocrítica e mais do que eu ouvi até de gente de RH, gente que foi me acompanhando, assim. Acho que essa capacidade de resiliência foi importante para mim. Foi importante na minha vida, na minha carreira e acho que fui testado muitas vezes e felizmente consegui seguir em frente, né? Hugo, infelizmente, né? Eu sou portador de más notícias hoje. A gente está chegando ao final do episódio. Olha, está um episódio muito rápido. Ah, um, dois, três, gente! Ah, que pena! Já acabou! Passou muito rápido. Achei que vinha mais uma pergunta coringa, poxa. Se quiser, a gente improvisa uma aqui de bate-pota, a gente faz, não tem problema. Não, a gente faz melhor, vamos fazer melhor. Ah, o Hugo está super convidado para um segundo episódio no futuro próximo. Obrigado! Para te bater um papo sobre outras coisas, tá, Hugo? Eu acho que conteúdo é o que não falta aqui para a gente te conhecer melhor e conversar sobre outras coisas. Hugo, antes de ir embora, eu queria que você deixasse um recado final para os insiders e também as suas redes sociais, para eles poderem entrar em contato com você. Está ótimo, gente. Bom, é um prazer estar aqui. Queria agradecer mais uma vez esse espaço aqui, é muito gostoso, a conversa de vocês, assim, deixa a gente muita vontade. Isso conta, né? Relacionamento conta demais, a gente estava falando. Contem, assim, me procurem. Eu vou deixar aqui no Instagram, é Hugo.Godinho. Eu costumo ver mais as coisas de trabalho na LinkedIn, que é Godinho, Hugo, está ao contrário, mas vocês me veem lá também. E estou muito aberto a novas possibilidades. Tudo que eu falei aqui não é da boca para fora, a gente tem olhado para muitas possibilidades de negócio, então, seja em tecnologia relacionada à comunicação e marketing, ou até adjacentes, HR Tech e tudo mais, a gente está num programa grande de se conectar com o mercado, de Open Innovation. O Grupo Impresso, de fato, quer fazer diferença nesse nosso segmento, que é cada vez mais abrangente, né? Então, me procurem. Adoro conhecer gente, adoro conhecer ideias. Prometo, no mínimo, uma reunião e um café e dali podem sair muitas ideias. Então, todos os insiders estão super convidados a dar um bate-papo, tento ser o mais disponível possível, só uma questão de agenda e acho que é isso. Obrigado aí mais uma vez. Hugo, a gente que agradece super pela tua participação, pela tua disponibilidade. Acho que a frase que mais me veio à cabeça durante esse episódio é a beleza do encontro, do encontro com pessoas, do encontro com a troca, essa disponibilidade mesmo da gente ouvir o outro, aprender com o outro, crescer com o outro. Eu acho que, de todos esses tipos de liderança que a gente trouxe aqui, esse encontro permeia todos eles, né? E essa questão mais humana, mais empática, que é até um pouco do lema aqui do Insidercast, de que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, questão diferencial e primordial nos dias que a gente vive hoje, né? A gente levanta a bandeira aqui de uma humanização do mundo corporativo que a gente vê que ainda passam os lentos, mas vem se tornando cada vez mais importante, né? Para todos os setores. Acho que o Hugo passa isso no tom de voz, no jeito de falar, nessa disponibilidade mesmo de estar aqui com a gente e de proporcionar esse episódio para vocês e para a gente aqui também, que a gente aprendeu muito. Quando a sua filha entrar de novo, o Hugo pode deixar ela entrar, ela é de casa, a sua outra filhinha de quatro patas também, aqui todo mundo é bem-vindo e isso também faz parte dessa beleza do encontro. E falando em encontro, agora vou deixar aqui, deixa eu me ver, ele que vem sempre nas asas dos pombos de oz, eu já nem brinquei com ele, fiquei tão revoltada aqui com a Apple, já falei do Reclame Aqui e não falei das pombas, né? Pombas! Poxa vida! Fábio Oliveira, obrigada pela sua companhia, Cleiton Lúcio também, Insiders, o que seríamos de nós sem vocês? A gente se encontra num próximo Insidercast. Poxa, Bá, muito obrigado, é bom lembrar, né, sempre das pombinhas de oz. e aqui esse grande episódio com o Hugo trouxe alguns insights, né? Eu tive alguns problemas técnicos aqui durante o episódio, mas o que eu consegui captar aqui do Hugo é que a inovação e a mudança não acontece se nós esperarmos por outra pessoa ou se esperarmos por algum outro momento. A gente tem que conectar todos esses pontos. e nós somos as pessoas pelas quais a gente faz a transformação e a mudança. Nós somos a inovação e a mudança que buscamos. E o Hugo falou muito bem da questão da liderança e ele deixou, assim, muito claro, né, que não tem a ver com títulos, cargos e hierarquias. Trata-se de uma vida que influencia a outra. Ficou muito nítido nesse episódio desse Insidercast o quanto a liderança não é simplesmente um cargo. Você ocupa um cargo hoje, mas você tem o poder ser num estagiário, ser num analista, um gerente, um diretor, um CEO de fazer a transformação que você quer na sua empresa e na sua vida. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado, Insiders Bar. Muito obrigado e muito obrigado, Cleiton Lúcio. Obrigado, Fábio. Hugo, muito obrigado. Bah, muito obrigado. Insiders, muito obrigado. Eu acho que o meu insight final é o seguinte, né, o novo líder, ele precisa ser realmente uma pessoa inquieta, ele precisa buscar o novo, ele precisa se arriscar, mas principalmente ele precisa ser um ser humano e profissionalmente falando, o novo líder, ele precisa ser apaixonado e encantado pelo seu negócio, porque sem paixão e encantamento você não faz muita coisa. Nos primeiros desafios você vai fazer assim, obrigado, ah, tá bom, vamos lá, vamos fazer. mas se você não tem paixão pelo que você faz, você não vai ficar um pouquinho até mais no horário do seu expediente pra tentar resolver um problema ou encontrar uma solução. Então você precisa ser apaixonado pelo seu negócio, tá? E se você não faz o que você ama, busque aquilo que você ama. Esse insight pode parecer piegas e tudo bem, não tem problema se parecem piegas, porque eu prefiro ser uma pessoa piegas, prefiro ser uma pessoa que tem uma vida leve e feliz, que faz algo que faz o meu olho brilhar a todo instante do que ser uma pessoa chata, pesada e que busca ter razão o tempo todo. Gente, a vida é uma aventura. Tem muita gente que acredita que só vive uma vez, tem gente que acredita que vai viver mais de uma vez, né? Mas a vida é uma grande aventura. Então por que não não se aventurar no seu trabalho também? Buscando fazer o que ama com paixão e com propósito. Esse é o meu insight final. E o líder do futuro ele vai precisar ser uma pessoa extremamente apaixonada pelo que faz. Sim, porque o mercado está ficando cada vez mais acirrado. E só quem é realmente produtivo, quem entrega realmente resultado é que vai prevalecer no mercado. E sem paixão você não entrega muito resultado não, tá bom? Muito obrigado, Insiders, por vocês ficarem até aqui. Vamos aos recados, né? Como sempre, nós estamos em todas as redes sociais. As redes sociais, para quem está nos assistindo, está aqui embaixo, mas eu posso falar também, né? Nós estamos no Instagram, arrobainsidercast, nós estamos no LinkedIn, arrobainsidercast, nós estamos no YouTube, em Insidercast. Nós temos um e-mail de contato, que é o contato arrobainsidercast.com.br e por lá você manda suas dúvidas, críticas, sugestões de pauta. E se você deseja fazer um podcast com esse gentil Insider de ser, que é descontraído, leve, humanizado, mas que entrega muito conteúdo de qualidade, você pode também mandar um e-mail para o nosso contato arrobainsidercast.com.br. Eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui e como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast. Tchau, pessoal. e aí e aí